Ó, aí, DJ Bruno Bravo, é o melhor que tá tendo, hein, pô Bruno Bravo tocou no baile, tá gostoso e também tá lotadão Arrasta a buceta no chê, tá 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 no chão Arrasta a buceta no chão, arrasta a buceta no chão, nesse pique favelão Arrasta a buceta no chão, arrasta a buceta no chão, nesse pique favelão Só fala em putaria que ela se molha toda, senta cachorra, vai, quica cachorra Vai, quica cachorra, senta cachorra, vai, quica cachorra, senta cachorra, vai, quica cachorra Quica, quica, churra, maconheira, vai safada, tu encosta, sacanagem, sacanagem, eu sei que você já gosta Trava você, dá por cima de mim, vai lá via safada, quica na piroca Trava você, dá por cima de mim, vai lá via safada, quica na piroca E aí DJ Bruno Bravo, tá bravão? Qual que é a fita? Fica bravo não, pô DJ Bruno Bravo, é o melhor que tá tendo, hein, pô Bruno Bravo tocando o baile, tá gostoso? E também tá lotadão Só fala em putaria que ela se molha toda, senta cachorra, vai, quica cachorra, senta cachorra, vai, quica cachorra Oi, oi, senta cachorra, vai, quica cachorra Quica, chica, churra, maconheira, vai safada, tu encosta, sacanagem, sacanagem, eu sei que você já gosta Trava você, dá por cima de mim, vai lá via safada, quica na piroca Trava você, dá por cima de mim, vai lá via safada, quica na piroca Quica na piroca, na piroca, na piroca, na piroca, na piroca, na piroca, na piroca E aí DJ Bruno Bravo, tá bravão? Qual que é a fita? Fica bravo não, pô Ha ha E aí DJ Bruno Bravo, tá bravão? Qual que é a fita? E aí DJ Bruno Bravo, tá bravão? Qual que é a fita?